Tudo bom, pessoal? O Banco Central brasileiro, que sempre foi um órgão regulador e fiscalizador, surge agora com uma tecnologia nova, inovando totalmente daquilo que historicamente ele sempre veio fazendo e traz o PIX. Eu vou trazer nesse vídeo para vocês o que é o PIX, quais são os benefícios, qual é a real intenção do PIX. Vamos ser muito sinceros, o Banco Central trazer uma ferramenta tão avançada para aquilo que o Brasil já trabalhava, batendo de frente com a máfia dos bancos, com as altas taxas de DOC, de TED, de transferências, do desconforto que muitas vezes isso gerava para as pessoas, assumindo alguns riscos que eu quero debater aqui com vocês, tem uma segunda intenção por trás disso, que é a fiscalização. Ele vai gerar a facilidade para trazer para a gente, obviamente, a contrapartida que é a fiscalização. Então, nós vamos ter uma fiscalização muito maior da Receita Federal, a gente vai ter uma fiscalização muito maior do Banco Central, nós vamos ter aí sim, talvez, com grande possibilidade, de uma forma nova dos bancos trabalharem, porque vai bater exatamente onde eles mais gostam de cobrar da gente, que são as taxas. Então, isso vai reduzir, vai ter um impacto no faturamento dos bancos, sim, e isso é o que a gente vai debater nesse vídeo aqui. Vamos lá? Bom, é importante dizer para vocês que o PIX é um meio de pagamento, que foi criado pelo Banco Central, vai entrar em vigor agora, segundo eles, no final de novembro, a partir de outubro, mês que vem, eles já vão começar a aceitar um pré-cadastro para aquelas pessoas que eventualmente quiserem fazer. Você vai ter que cadastrar até cinco chaves de segurança, você vai ter que fazer o seu cadastro, você vai ter que solicitar ao seu banco o seu cadastro, e isso vai ser uma forma muito simples de transferência, que vai funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados. Então, você pode imediatamente fazer uma transferência em até dez segundos, essa transferência estará disponível na conta da pessoa em dinheiro. Então, isso vai, com certeza absoluta, agilizar muitas coisas, vai facilitar muitas outras, e com certeza absoluta vai transformar a forma que o brasileiro tem de pagamento. Eu espero que isso transforme o que eu digo para vocês já há muito tempo, que empresário não é operação de crédito, não é instituição de crédito, não é instituição financeira. Então, talvez isso facilite bastante a reduzir as formas com que o empresário é, muitas vezes, massacrado pelas operadoras de cartão, pelos bancos, pelas taxas, pela forma com que isso é pago. Você tem que pagar a antecipação daquele cartão de débito, muitas vezes, que você usou, ou de crédito, que você muitas vezes usou. Pelo custo do PIX, pode realmente reduzir o valor da operação, e isso significa benefício, inclusive, para o consumidor. Dentro desses benefícios para o consumidor, além dessa questão da redução de taxas, porque o comerciante, o empresário, não vai mais pagar essas taxas, teoricamente. A gente não sabe o que os bancos vão fazer, mas imaginamos que, pelo menos, os bancos eletrônicos que já existem e vão gerar concorrente para os maiores, que insistem em taxas e sobrevivem de taxas, e, sinceramente, eu realmente não consigo entender a lógica de tamanhas taxas e a inércia do Banco Central com relação a esses valores abusivos que são cobrados, sem a contrapartida de serviço, porque você paga uma fortuna para manter uma conta no banco, para fazer uma operação com o banco, você paga para absolutamente tudo, mas na hora que você chega no banco, são horas na fila, é um atendimento que nem sempre é da forma que você precisa. Quando você precisa de um crédito, eles cobram o que querem e emprestam, se quiserem, da forma que quiserem, geralmente, para quem não precisa daquele determinado empréstimo. Então, eu tenho ali as minhas ressalvas com instituições financeiras, justamente porque elas não cumprem o papel que elas deveriam cumprir no Brasil, em alguns outros países do mundo também. Então, talvez, essa estrutura do PIX, ela venha para mudar muitas coisas, muitos conceitos, muitos preceitos, muitas formas de negociação que o brasileiro está acostumado e que realmente pode ser um grande marco nessa estrutura financeira brasileira que pode melhorar muita coisa. Tenho as minhas ressalvas com relação à segurança disso, porque a gente sabe que o brasileiro acha um jeitinho para absolutamente tudo e essa forma de transferência, não sei se, de repente, não vai acabar sendo mais uma forma de criarem novos chupacabras, aquele que você copia o cartão da pessoa ou que você copia um QR Code ou que você faz uma maracutaia para tirar o proveito da situação. Isso me preocupa um pouquinho, mas o Brasil é um dos países mais avançados no mundo em tecnologia e segurança financeira, segurança de banco. Você vê até cartões brasileiros quando são usados no exterior, você tem que digitar senha, as pessoas estranham bastante isso. Quando eu uso o meu cartão de crédito brasileiro no exterior, nos Estados Unidos principalmente, tem que digitar senha, as pessoas ficam, mas tem que digitar senha aqui, é um cartão de crédito, eles estranham isso. E isso é uma das formas de segurança que eu imagino que deve realmente ser ainda mais avançada na questão do PIX. Outra questão que é importante a gente saber é que a Receita Federal vai ficar sim na sua cola, na minha cola, na cola de todo mundo, inclusive pessoa física, jurídica, não importa. Porque a partir do momento em que você faz uma operação, essa operação é necessariamente registrada junto ao Banco Central. Registrado junto ao Banco Central, eles vão confrontar isso com o seu imposto de renda e aí vão ver se essas operações foram realmente feitas para quem foram feitas, a forma que foram feitas. Sinceramente, o que eu acho que eles fizeram? Eles criaram o sorvete de chocolate e colocaram a disposição de forma gratuita ou quase gratuita para que as pessoas sintam aquela facilidade. Poxa, para mim é muito mais fácil. Ah, estou com o meu celular aqui, deixa eu fazer um PIX, deixa eu fazer outro PIX, deixa eu fazer outro PIX. E nisso, a facilidade vai gerar a monitorabilidade. Nossa, eu inventei uma palavra bonita agora aqui, mas é mais ou menos isso que vocês entenderam. Eles vão passar a monitorar mais as pessoas. Aonde você está? Aonde você fez o seu PIX? Lembra, você está fazendo com o seu celular, você tem ali o GPS do seu celular. Ele vai saber onde você está, onde você fez a operação, como foi feita essa operação, para quem foi feita essa operação, quanto tinha na sua conta, quanto você transferiu, o quanto a pessoa recebeu, quem recebeu, aonde está essa pessoa que recebeu. Eles vão ter uma infinidade de dados que, obviamente, vão gerar um maior monitoramento. Se você pensa em não declarar 100% desse movimento financeiro, é melhor você tomar cuidado com essa história do PIX, porque a principal intenção foi criar um produto saboroso, que crie o interesse e a vontade de consumo, a vontade de consumir, gratuita, porém, mais ou menos, porque o preço que você vai pagar por ele é necessariamente a quebra de muitos sigilos seu, ou muitas coisas que talvez você não queira que saibam, vão acabar sendo descobertas, sabidas e conhecidas. Inclusive, pretérito, porque se você hoje passa a fazer uma movimentação de R$50 mil de pagamentos, e antigamente você fazia uma operação de R$5 mil, a Receita Federal vai perguntar, ué, mas e esses outros R$45 mil antes? Como é que você movimentava? Na verdade, eu acredito que vai ter uma série de questionamentos nesse sentido. E eu separei algumas perguntas que eu, conversando com algumas pessoas, foram as perguntas que mais surgiram, eu, conversando com alguns amigos, foram as perguntas que eles mesmos me trouxeram, eu anotei aqui, eu vou ler para vocês. O Pix fará apenas transferências? Sim, o Pix fará apenas transferências de um modo mais amplo, né? Porque, na verdade, não são só transferências tipo um TED, tipo um DOC. Isso vai servir também como meio de pagamento, instantâneo. Então, se você está em uma loja, a loja aceita o pagamento através do Pix, para você é um grande negócio e para a loja também, que não vai pagar aquela taxa absurda de operação de cartão de crédito, né? Ou de débito, né? Que ele paga. Você está embutido no seu preço. Então, além dele poder conceder um desconto melhor para você, ele vai receber o dinheiro instantaneamente, sem qualquer tipo de risco, sem qualquer tipo de situação, sem qualquer tipo de questionamento. Me perguntaram sobre a questão do chargeback com relação ao Pix. Não sei como vai funcionar, tá? Isso a gente precisa entender direitinho como é que vai ser essa estrutura mediante a formatação desse novo sistema. Obviamente, tem código de defesa do consumidor que deve ser obedecido. Obviamente, também tem a questão de fraudes que deve ser observada e obedecida. Mas, essa questão do Pix é uma coisa bem... Porque é instantâneo, né? Entrou na conta da pessoa, a pessoa pode sacar aquele dinheiro dali e acabou. Para você recuperar isso de volta, só Deus sabe como vai ser. Então, isso a gente precisa ver, essa questão do chargeback. Mas, o Pix vai ser utilizado para várias formas de pagamento, as mais diversas que você puder imaginar. Inclusive, existe uma possibilidade de duas empresas que já vieram me contatar, inclusive, para receber esse valor no Brasil e fazer pagamentos internacionais. Dois bancos, tá? Dois bancos internacionais já me contataram perguntando como ia funcionar, como ia ser, como ia estruturar, porque eles têm autorização de operação no Brasil, nos Estados Unidos e na Itália. Então, o que eles querem fazer? Eles querem receber lá, no Brasil, em reais e transferir imediatamente para a sua conta em outros lugares na moeda corrente do local, seja em dólar ou seja em euro, tá? Não sei como vai funcionar, eu não quis ouvir muito bem essa história, porque, para mim, está tudo muito nebuloso. Vamos deixar o Pix acontecer primeiro e depois a gente fala sobre essa outra questão e, de repente, pode ser interessante para vocês. O Pix já está funcionando? Não, o Pix não está funcionando ainda oficialmente. A tendência, a promessa que ele comece no final de novembro, mas, a partir de outubro, mês que vem, já vão abrir, alguns bancos vão abrir o pré-cadastro. Já tem alguns que estão fazendo, inclusive, um pré-cadastro, mas, oficialmente, a partir do mês que vem, eles vão abrir o pré-cadastro para as pessoas se cadastrarem, fazerem o cadastro e, a partir de novembro, poderem operar normalmente o sistema. Eu acredito que vai ter, como todo qualquer sistema, vai ter algum outro bug no meio dessa implantação, mas, eu acredito que até o começo do ano que vem, tudo deve estar redondinho, funcionando perfeitamente. Se Deus quiser, vai ser realmente um marco no sistema financeiro brasileiro. Outra pergunta que muitas pessoas me fazem é se haverá um sistema individual Pix. se eu for no meu celular e for lá no Google ou no Samsung ou no Apple Apps, não sei como chama da Apple, eu vou conseguir fazer download do sistema Pix, do app Pix? Não, na verdade. Ele vai funcionar como o Zelle funciona nos Estados Unidos. É um meio de pagamento integrado ao seu sistema de pagamento do seu banco. Então, quando você faz o download do app do seu banco, vai ter a opção ali. Nos Estados Unidos, quando você quer fazer uma transferência, você vai lá, clica no Zelle e joga o e-mail da pessoa, joga o telefone da pessoa, joga algum dado cadastrado que aquela pessoa usou para se cadastrar no Zelle e é feita a transferência quase que imediatamente. Eu não diria 10 segundos, porque geralmente o Zelle demora um pouco mais de 10 segundos, mas já vi Zelle demorar 10 minutos, já vi Zelle ser instantâneo. Então, assim, vai funcionar mais ou menos da mesma forma que o Zelle funciona. Acredito que uma tecnologia um pouco mais refinada, mais aparada, mais afinada, com ajustes mais finos do que o Zelle realmente funciona. Mas vai ser dentro do seu próprio sistema, do seu banco. Você tem o seu sistema, você tem o Bradesco, Itaú ou qualquer um que seja, vai estar ali dentro do sistema do seu banco. Deve substituir as operações de DOC e TED nos bancos? Sim, deve substituir. E se Deus quiser, substituirá, porque essas operações, além de ser muito caras, elas não são imediatas, né? Algumas delas não são imediatas. Então, você fica muitas vezes à mercê daquela informação que você fez, daquela estrutura que você usou, dos valores colocados ali. Então, assim, o PIX realmente vai ser uma coisa muito mais fácil, muito mais moderna e que eu acho que o Brasil já deveria ter entrado nisso há muito tempo atrás, na verdade. Mas, graças a Deus, veio agora num momento muito bom para a gente poder fazer alguns testes e fazer a coisa realmente acontecer. Todos os bancos terão PIX? Não, não. Essa é uma outra questão que muitas pessoas me perguntaram e eu digo para vocês, que eu fui atrás disso, fui pesquisar um pouquinho para entender. Teoricamente, só os bancos com mais de 500 mil clientes cadastrados. Por que eu disse teoricamente? Porque os clientes têm que ser ativos. E existe aí uma diferença que a regra diz 500 mil clientes ativos, não 500 mil contas ativas, porque um cliente pode ter 4, 5, 6 contas e a regra é para 500 mil clientes e não 500 mil contas. Ou seja, essa mania de banco abrir 1, 2, 3, 5, ficar enchendo a paciência das pessoas para abrirem mais, mais, mais contas, para cobrar mais, mais, mais tarifas, isso não vai valer para a questão do PIX. Então, assim, são 500 CNPJs ou 500 CPFs distintos, 500 mil, né? CNPJs ou CPFs distintos para que o banco possa fazer parte dessa novidade no mercado. Há limites de operação para o PIX, para você fazer mensalmente operações junto ao PIX? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Depende do limite e da sua conta, porque, teoricamente, também não vai haver. A ideia do Banco Central não é colocar uma limitação, justamente porque a intenção deles é fazer você movimentar o que você movimenta mesmo para que ele possa rastrear, monitorar e fiscalizar essa situação. Lembra que eu falei no começo do vídeo? O Banco Central sempre foi um órgão regulador e fiscalizador. Então, a ideia dele é continuar sendo, porém, agora, não só nos bancos, mas também em você, de uma forma muito mais intensa e precisa. Então, a ideia é que você faça essa movimentação. Pode ser que alguns bancos, em razão de uma série de outros fatores, até da própria transferência interbancária e regulamentação dos bancos, eles coloquem algum tipo de limite para que eles acabem não tendo um encargo maior numa operação. Posso até explicar isso aí para vocês num outro vídeo, como funciona, para vocês entenderem melhor. Pode ser que eles façam isso. Mas eu imagino que não deve ter uma limitação. A limitação vai ser o saldo da sua conta. Por fim, o que melhorará o PIX no Brasil? Bom, a implantação do PIX no Brasil vai melhorar muita coisa e vai piorar outras também. Ele vai melhorar muito a questão de operações, agilidade, segurança no recebimento. eu até estava conversando com um amigo meu e falei, olha, se eu optar, e obviamente, todo empresário vai acabar optando, se eu optar por receber através do PIX, eu vou ter uma conta de recebimento e imediatamente o saldo dessa conta de recebimento vai passar para uma outra conta, porque eu ainda não confio no sistema, eu ainda não sei se vai ter fraude ou se vai ter essa questão de como é que vai funcionar essa segurança financeira toda. Então, óbvio que vai ser um custo que o empresário vai ter que arcar, eu particularmente vou fazer isso, vai sair de uma conta, caiu o crédito nessa conta, eu vou tirar dessa conta e passar para uma outra. Do mesmo CNPJ da mesma empresa, obviamente, para não ter aí a questão de tributária ou ficar difícil de eu justificar, mesmo CNPJ, mesma empresa, mesmo BAN. Bom, só tira de uma e põe a outra para a questão de segurança. Eu vou manter isso aí por uns seis meses, oito meses, para a gente ver como é que esse sistema vai acontecendo, mas eu acho que vai ser realmente uma coisa muito bacana para o comércio, para o empreendedor, para o empresário, para o consumidor final, principalmente, que vai ter aí uma redução significativa de taxas, de custos e de eventual aquela história, olha, eu vou pagar o boleto, mas na hora que eu pagar o boleto eu preciso de quatro dias para compensar, aparecer na minha conta e na hora que aparecer na minha conta aí eu libero a mercadoria para você. Não, vai ser instantâneo, vai aparecer na sua conta imediatamente, você vai colocar ali o QR Code, na hora que entrar o QR Code fez o pagamento, o pagamento apareceu, o comprovante está ali, o dinheiro está na conta, a pessoa consegue verificar imediatamente. Então, vai ter uma agilidade muito maior, vai gerar necessariamente uma facilidade muito maior. eu espero que isso realmente coloque o Brasil num patamar diferenciado de movimentação financeira, de estrutura empresarial e redução de custos, que é o que os empresários precisam muito e que os bancos tomem vergonha na cara e entendam que esse é só um recado que o Banco Central está mandando para eles para que eles se movimentem, reduzam taxas e realmente façam parceria com os empresários porque os empresários são os que hoje sustentam toda a estrutura de movimentação financeira bancária em grande parte do que o Brasil tem como recebível aí no PIB. Tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, deixe a sua opinião aqui embaixo o que você acha do PIX, o que você acha que vai facilitar na sua vida, o que você acha que vai melhorar na sua vida ou que vai dificultar também na sua vida. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.